Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E estou aqui de novo na minha cozinha para fazer mais uma receitinha bem fácil e saudável. E a receita de hoje vai ser lasanha de brinjela. Então se você gosta de brinjela assim como eu, fica aqui comigo para ver essa receitinha. Então vamos lá para a receitinha, gente. E eu escolhi fazer a lasanha de frango. Mas você pode fazer com o recheio que você quiser. Pode fazer de carne moída, de atum, só queijo. Aí o recheio vocês podem fazer ao gosto de vocês. Mas como eu disse, hoje eu vou fazer de frango com um pouquinho de queijo, tá bom? E esses são os ingredientes. Eu já desfiei aqui um peito de frango pequeno. Porque eu vou fazer uma lasanha pequena. Mas se você quiser fazer uma maior, tem uma família maior. Então você aumenta a quantidade. Ali eu tenho azeite. Aqui eu tenho uma pastinha de alho. Eu tenho um molho. Tenho queijo ralado. Aí eu tenho um pedacinho de queijo. E o principal aqui da receita aqui é a brinjela. Então eu tenho duas brinjelas aqui. E esses são os ingredientes. E daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que a gente vai fazer, tá bom? Então, gente, ó. O que que eu fiz aqui? Eu peguei as duas brinjelas, ó. Tem duas brinjelas aqui. E eu fatiei. Cortei dessa forma. Se vocês quiserem, podem fazer assim. Mas eu prefiro desse jeitinho aqui, ó. Então eu fatiei. O que que eu fiz? Eu peguei essas formas aqui de pizza que eu tenho. Mas se vocês não tiverem, pode ser qualquer forma. E aí vocês vão untar a forma com azeite. E depois vocês vão colocar a brinjela. E vão jogar também um pouco de azeite em cima. É muito importante essa primeira etapa aqui. Né? Que a gente vai colocar no forno por meia hora. Porque se vocês não fizerem isso, não vai ficar legal a brinjela. A consistência dela vai ficar ruim. Vai ficar borrachudo. Então é importante que ela asse essa meia hora. Pra que depois a gente possa montar a brinjela. Então eu vou colocar lá no forno. E daqui a pouco eu volto pra gente fazer a montagem. Ó, gente. Ficou assim a brinjela, ó. Coloquei até essa partezinha aqui, ó. Que tem a casca, né? Tem fibra. Muito saudável. Ó, aí ela fica meia molinha. Fica bem cozidinha. E aqui, eu não mostrei eu fazendo o molho. Porque não tem segredo, né gente? Eu só refoguei o frango com alho. Que eu gosto de pôr sal alho. Acertei o sal. E aí vocês fazem de acordo com o gosto de vocês, né? O temperinho que vocês gostam. E aí eu coloquei o molho. Não pode ficar muito molho, né? Porque senão fica muito aguado no forno, tá bom? Aí ralei o queijo. E vamos montar. Depois a gente vai encerrar com o queijo ralado. Então a gente vai começar com uma camada bem fininha aqui, ó. De molho. Só um pouquinho mesmo. E aí a gente vai intercalando aqui, ó. As brinjelas. Como você faz a lasanha com massa, né? É desse jeitinho aqui, né? Coloca uma camada de molho, outra camada de massa. E a nossa massa aqui é a lasanha. Aí eu vou fazer a primeira camada aqui, ó. Vou mostrar. Minha mão tá ali. Negócio de... Dona de casa, a mão da... Dona de casa tá sempre limpa. Porque toda hora a gente tá lavando a mão. E eu vou fazer com a mão mesmo. Então você vai colocando aqui. Ó, coloquei a primeira camada. Aí agora eu vou colocar queijo. Raladinho assim fica mais fácil, né? Ó. E aí vocês vão fazendo as camadas, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Volto pra mostrar... Pra mostrar ela montadinha, tá bom? Já montei aqui. Ó como fica. Não ficou muito bonitinha? Porque eu achei que faltou um pouco de molho aqui esse pedaço, tá vendo? O molho foi pouco. Devia ter feito mais. Mas depois que ir pro forno, vai ficar bem gostoso. Então eu vou colocar lá no forno e volto quando tiver assadinha a nossa lasanha, tá bom? Gente, ficou pronta aqui, ó. Minha lasanha. Tá vendo? Ficou bem douradinha ali. Montei aqui uma mesinha. Eu vou comer com salada. Mas o pessoal aqui em casa vai comer com arroz. E ficou assim a nossa mesa. Gente, voltei aqui só pra finalizar o vídeo. E dizer que ficou muito gostosa a lasanha. Como diz a minha irmã, ficou delícia a qualidade. Meu irmão Fernando aqui fala isso. Ficou delícia a qualidade mesmo a lasanha. Ficou muito gostosa. Se fosse vocês, eu faria. Tá bom? Desculpa aí os erros de gravações. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar uma joinha. Se inscreva no canal. Aperta lá o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.